Olá, galera! Bem-vindos a mais um Mulheres na Dança. Hoje a gente vai conversar sobre uma bailarina chamada Mercedes Batista, que é uma bailarina brasileira, foi aluna da Eros Volusia e é uma outra grande referência de bailarina para a gente pensar o desenvolvimento da dança aqui no Brasil. Muitas vezes a gente se preocupa bastante com os artistas e as artistas, as bailarinas da dança que são europeias e norte-americanas e a gente conhece muito mais essas pessoas do que as pessoas que estiveram muito mais próximas a gente e que ajudaram a escrever essa história da dança aqui nesse nosso espacinho chamado Brasil. Então hoje a gente vai conhecer mais uma pessoa que é Mercedes Batista. A Mercedes Batista foi uma bailarina do Rio de Janeiro, uma bailarina negra, que começou a sua carreira na dança estudando dança com a Eros Volusia. Então ela foi uma aluna da Eros Volusia. Quem ainda não viu o vídeo sobre a Eros Volusia tem um cardzinho aqui em cima, uma indicação para que você veja esse vídeo. Ela foi aluna da Eros Volusia numa escola pública, num espaço público da cidade do Rio de Janeiro, chamado Serviço Nacional do Teatro. É lá que ela começa a estudar o balé e depois disso ela presta e entra no balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, na escola de dança de balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Lá a Mercedes passa um tempo estudando e se apresentando pelo balé do Rio de Janeiro, mas ela começa a sofrer certas discriminações raciais no meio da dança. Então muitas vezes ela era colocada como uma figura exótica durante as apresentações de dança do balé. E dificilmente ela assumia esses papéis considerados importantes dentro da hierarquia do balé, que era ser a primeira bailarina ou a bailarina de destaque. E quando ela ganhava esse destaque, era sempre nesse papel exótico, por causa da sua cor e por causa do seu biotipo. Todas essas questões de racismo e de preconceito começam a incomodar a Mercedes e ela começa a perceber que isso está acontecendo. E chega um momento em que ela sai do balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e ela vai compor um outro grupo, que é um grupo chamado Teatro Experimental do Negro, que era dirigido por um cara chamado Abdias do Nascimento. E esse grupo era um grupo muito híbrido. Então o Teatro Experimental do Negro se propunha a criar peças de teatro com artistas de diferentes áreas, músicos, bailarinos, artistas de teatro, que criavam uma peça dentro dessa lógica muito híbrida, que está relacionada à cultura popular e às culturas de matrizes africanas, onde a relação entre canto, dança e a expressão do corpo e a expressão teatral acontecem ali de maneira muito bem conectada. Então a Mercedes passa um tempo atuando no Teatro Experimental do Negro, até que num certo momento ela presta uma audição de uma bailarina norte-americana muito famosa na época, uma bailarina negra também, que tinha sua companhia de dança com bailarinos negros, chamada Catherine Dunham. E a Catherine Dunham vem para o Brasil se apresentar com a sua companhia no Brasil e nesse processo a Mercedes presta uma audição e ela passa em primeiro lugar e ela vai então estudar com a Catherine Dunham nos Estados Unidos. Ela passa um tempo da sua vida estudando com essa outra bailarina negra que vira uma referência para a história dela na dança e para a vida da própria Mercedes. Quando a Mercedes retorna para o Brasil, ela cria então o balé popular Mercedes Batista e ela começa a conceber uma proposta do ensino desta dança de influência de matrizes africanas, dessa dança que ela vai começar a chamar e ela vai batizar desse nome que a gente conhece, que é a dança afro. A dança afro seria então uma vertente das danças cênicas que procuram levar questões relacionadas às matrizes de cultura africana para a cena, para o palco, já pensado numa estética para ser apresentada. A dança afro da Mercedes Batista era uma dança que se propunha a se correlacionar com as experiências que ela teve de dança clássica e por isso o ensino de dança afro que tem como influência o trabalho dela é um ensino que também subentende-se barra, centro, diagonal. Toda essa estrutura do balé clássico de ter uma preparação nesse corpo, um aquecimento, um corpo que passa por essa relação mais estável na barra, um corpo que vai para esse centro e um corpo que principalmente atravessa o espaço realizando uma série de sequências de movimento. Imagino que você já tenha tomado contato com essa ideia de dança afro ou já tenha experimentado a dança afro alguma vez na sua vida e talvez nem saiba que ela veio dessa grande bailarina chamada Mercedes Batista. Então mais ou menos para a gente saber, é lá pela década de 50 que a Mercedes Batista estrutura essa noção de aula com barra, centro e diagonal e começa a disseminar o seu trabalho no Brasil. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a biografia da Mercedes Batista, tem um documentário riquíssimo sobre ela disponível aqui no YouTube que chama Balé de Pé no Chão. Esse documentário foi feito pela Mariana Monteiro e pela Lilian Santiago e nesse documentário você pode inclusive ouvir a própria Mercedes falar sobre a vida dela e conhecer aí uma série de outros artistas que foram alunos dela e que ainda estão vivos e fazendo trabalhos aí pelo Brasil. Então a Mercedes Batista foi uma grande educadora e uma grande criadora na área da dança que nos deixa inclusive um pensamento técnico e um novo nome, um novo conceito para as danças cênicas que é a dança afro. A pesquisadora Mariana Monteiro tem alguns artigos escritos sobre ela onde ela defende que a dança afro seria a nossa dança moderna brasileira. Então como é que nós brasileiros também repensamos assim como os modernos, assim como Isadora Duncan, no vídeo da Isadora eu falo um pouco mais sobre esse pensamento dela da criação de outras possibilidades de dançar, a Mercedes também vai pensar uma possibilidade de dançar que seja mais coerente com a nossa história brasileira, com esse corpo negro e com tudo que ela já tinha passado e sofrido no meio da dança e as suas relações, as suas histórias de dança e suas experiências. Então a Mercedes nos traz um pensamento muito grande que é como é que a gente cria e concebe técnica na nossa vida e como a nossa história de vida vai impregnando nossas relações de movimento e a partir disso a gente vai tendo um movimento singular que é nosso, das nossas histórias e como isso pode virar técnica, como isso pode inaugurar o surgimento de uma outra técnica. Muitos artistas contemporâneos, hoje já na atualidade, a gente nem gosta muito de pensar em técnica, muitos artistas negam essa ideia de técnica porque entende que essas impregnações são tão constantes que seria mais interessante a gente não conceber uma nova técnica, mas a gente entender essa singularidade. Mas o mais importante, independente de você querer criar uma técnica ou não, de você sonhar em ter uma técnica criada por você ou não, é legal a gente saber que criar técnica é uma coisa para qualquer um, sim. para qualquer pessoa que se disponha a estudar o movimento, a entender o movimento no seu próprio corpo e a multiplicar esse seu conhecimento desenvolvido a partir do movimento. Então fica aí uma questão para a gente de pensar um pouco essas relações mais democráticas no meio da dança, a partir dessa história linda, dessa bailarina maravilhosa que foi Mercedes Batista no nosso meio. A gente termina por aqui. Eu falei das coisas do vídeo? Não falei nada, né? A gente termina por aqui. Queria te convidar a se inscrever no canal, se você ainda não se inscreveu no canal, para que você receba os avisos aí dos próximos vídeos que virão. Até mais, beijinho, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho